Edifício Costa Verde, pronto para morar. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Pagamento amplamente facilitado, junto à construtora ou pelo sistema financeiro habitacional. Todos apartamentos com ótima iluminação e ventilação. Ótimo acabamento. Medidores de água e gás individuais. Solarium com churrasqueira e vista panorâmica para a reserva ecológica Voturuá. Amplo salão de festas equipado. Garagem demarcada para um e dois autos. Perto do VLT, estação Itararé, hipermercado Carrefour, escola, farmácia, correio e muito mais. Venha morar num lugar tranquilo, do lado da natureza e perto da praia. Construção e incorporação ferba e empreendimentos imobiliários. Planejamento e vendas AB Imóveis. Visite o decorado Rua São Gonçalo 75, esquina com a Rua Rio de Janeiro. Jardim Independência, São Vicente, próximo ao Carrefour. Mais informações, telefone 3284-9393. Música Música